Muito boa noite a todos. Queria saudá-los, não apenas a todos os que estamos aqui, mas também a todos os que estão em casa a acompanhar pelo YouTube. É sempre um prazer e é muito agradável mesmo poder estar com amigos, com irmãos. E este é certamente o caso. Eu agradeço o convite para participar também desta semana de oração e gratidão. E agradeço o convite que me foi estendido pelo meu amigo e colega, Pastor Dário Santos. Só peço desculpa por não estar tão disponível para tudo o que me foi solicitado, mas também não podia dizer que não. Sobretudo depois de ver como esta querida igreja tem se empenhado tanto na obra do Senhor, como, por exemplo, na nova escola de Setúbal. E eu tive a oportunidade de ser testemunha disso quando estivemos aqui no Dia Nacional de Oração pelas Famílias. De maneira que é bom que chegou a semana de oração e é tempo de falarmos sobre aquilo que é importante para a nossa vida espiritual. O título para esta mensagem é Terceira Geração e lembro-me de uma conversa com um amigo que durante anos foi responsável pelos programas de saúde numa clínica como a Clínica Vita Salos, mas noutro país. Ele, pela função que tinha, coordenador de programas, tinha sido convidado a participar num encontro com responsáveis na área da saúde. E, como é habitual, nestes encontros, cada um apresenta-se e diz o que é, o que faz e de onde vem. E os primeiros que se apresentaram disseram bem, eu sou médico e o meu pai também já era médico. E, aliás, o meu avô também era médico. O seguinte, a mesma coisa. E ele começou a ficar muito preocupado pela figura que ia fazer porque ele não era médico, nem tampouco tinha qualquer ascendente nessa área. E, depois de pensar um bocadinho, ele disse bem, eu sou barbeiro da Terceira Geração. Porque, de facto, ele cortava o cabelo e o pai e o avô também a mesma coisa. Certamente que não foi a primeira vez que eu ouvi falar de Terceira Geração. Nós estamos acostumados com 3, 4, 5G e ouvimos sobre estas expressões que, normalmente, associamos às famílias, às gerações. Mas há um texto na Bíblia. Deixe-me ver se... Já está. Há um texto na Bíblia que nós conhecemos bem, que é Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, e que fala também da Terceira Geração. Faz parte dos Dez Mandamentos e diz assim Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a Terceira e Quarta Geração. Visito a iniquidade. Aqui há algo que pode preocupar. E preocupante também foi um sentimento que há uns anos atrás se apossou de mim. Eu estava... Isto foi mais ou menos em 1989, 90. Eu tinha começado há algum tempo o meu namoro. Estava muito feliz porque tinha encontrado uma namorada que amava, com quem eu gostava de partilhar o resto da minha vida. E eu estava mais do que desejoso de me casar. Só havia um problema. É que a minha jovem namorada ainda estava a estudar. Ela estava no início da faculdade. E se nós nos casássemos com esta vida de pastor, para onde é que eu iria parar? E o que é que ia acontecer à carreira académica da minha esposa, que ainda era bastante nova? E então eu apresentei, ganhei coragem e apresentei um pedido na altura. Era que a União, depois do meu estágio pastoral, que se deu aqui na Igreja Central de Lisboa, me permitisse começar o meu ministério. Estou a ver ali alguém que me acompanhou nessa fase, a Mercedes. E eu pedi, olha, deixe-me ficar no Norte, para que ela possa terminar os estudos. E, ai, como eu orei por este assunto. Ah, estava preocupadíssimo. Até que, finalmente, um dia, eu recebi um telefonema do pastor Joaquim Morgado, para aqueles que o conheceram, e disseram, Daniel, podes fazer planos, porque, quando terminares o teu estágio, tu vais ser o preceptor do Colégio Adventista do Oliveira do Douro. Vais estar no Norte. E eu fiquei muito contente, até ter ficado extremamente angustiado. Porquê? É que eu não sabia explicar. De repente, fiquei extremamente angustiado. O caminho estava aberto. Agora era só tratar dos pormenores, dos detalhes. Quem vai fazer o casamento? Como é que vai ser aqui e ali? E eu estava extremamente angustiado. angustiado ao ponto da minha querida jovem namorada começar a ficar preocupada. O que é que se passa com este rapaz? Será que ele mudou de ideias? Deu-se também o caso de eu ser interpelado, imaginem, pela minha atual sogra. O que é que se passa contigo? Eu comecei-me a sentir intimidado, mas não sabia explicar. Anos mais tarde, quando li um livro... Vou precisar da vossa ajuda. Deixe-me ver. Ah, aqui está. Quando li este livro, que me foi recomendado, um legado inesperado do divórcio, um estudo longitudinal de 25 anos a acompanhar a acompanhar filhos de pais divorciados. Eu compreendi pela primeira vez porquê que eu tinha ficado tão angustiado num momento que era suposto estar extremamente contente. A primeira memória que eu tenho foi um pouco antes de vir e estar aqui sentado nestes bancos. Tinha os meus 4 anos quando eu frequentei a igreja de Setúbal. E para mim era uma igreja enorme. Hoje não me parece tão grande. E talvez pensem eu mesmo em face do número de membros. Mas a primeira memória que eu tenho é a memória do meu pai a sair da nossa casa. Os meus pais separaram-se, são divorciados. E os autores deste estudo dizem que aqueles que são filhos de pais divorciados eles têm um legado. Eles têm muitas experiências comuns. E uma delas é de eles terem um grande medo de se comprometerem com o casamento. E têm uma insegurança muito grande em face deste vínculo. Porque há um espectro de falhanço por trás. E eles têm medo de também eles virem a falhar. Li quando tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a epigenética quando estive na área da saúde acerca de algumas experiências que foram feitas. Por exemplo, aquela cobaia, aquele ratinho foi sujeito a maus tratos no laboratório. Colocaram-no num ambiente em que ele era exposto ao cheiro de um químico acetofenona e quando ele tinha este cheiro ele recebia um choque elétrico. Não era preciso muito conhecimento para imaginar que cada vez que aparecia o cheiro ele começava a tremer. Reflexo condicionado. Entretanto, depois de algum tempo os pesquisadores já não lhe davam choque. Mas cada vez que aparecia o cheiro ele tremia. Até que esta cobaia teve os seus filhos e o interessante é que os filhos quando eram expostos ao mesmo químico eles que nunca tinham levado um choque elétrico também tremiam. e o mais impressionante é que na terceira geração acontecia a mesma coisa. Eles não tinham recebido qualquer choque mas aquele cheiro significava medo. Havia um trauma que tinha passado até a terceira geração. dizem os entendidos que estas características nos homens vão até a terceira há certas características genéticas que vão até a terceira geração no caso das mulheres até a quarta mas pergunto seria caso de muitas das nossas dificuldades que nós algumas delas não sabemos bem identificar nem explicar certas emoções certos sentimentos poderão ter alguma coisa com experiências não vividas por nós próprios mas inclusivamente pelos nossos antepassados estaremos nós ainda a carregar sentimentos traumas que são fruto da experiência de outra geração bem quando também no laboratório se fez uma outra experiência parecida ou seja com um ratinho bebé que foi subitamente separado da mãe durante duas semanas verificou-se que este ratinho bebé desenvolveu ansiedade apatia tornou-se impulsivo também também ligado ao desespero a mãe também mas o interessante é que aquela experiência traumática de duas semanas de separação da mãe alterou a expressão genética daquele rato que depois estava associado com os mecanismos do stress e da ansiedade que depois verificou-se na geração seguinte e na outra uma experiência negativa que depois vai impactar outras gerações e aqui a pergunta é estamos nós entregues a um destino fatalista de perpetuarmos o sofrimento que começou noutras gerações será que existe alguma alternativa será que a palavra de Deus nos dá alguma esperança Ezequiel 18 20 parece que levanta um bocadinho aqui o véu quando diz alma que pecar essa morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai levará a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e em piedade o ímpio cairá sobre ele afinal há espaço para a escolha individual e eu não necessariamente vou ter que sempre sofrer as consequências das gerações anteriores bem quando eu olho para a bíblia e para a história bíblia não pretendo que tenham tão bons olhos para ler tudo o que está ali naquela tabela mas aquilo ali é uma é uma relação dos reis que reinaram em Judá e também no reino do norte no reino do norte enfim não há muito que dizer mas no reino do sul houve reis bons houve reis maus ezequias josias e quando olhamos para a vida destes homens por exemplo entre um ou outro notamos que os seus pais por acaso nem eram pessoas muito dedicadas a Deus aliás fizeram o que era mal aos olhos do senhor mas estes dois reis escolheram em algum momento que a vida deles seria diferente infelizmente os filhos destes reis também continuaram a fazer o que era mal mas a escolha individual aqui é o ponto que nós gostaríamos de destacar ah sim há qualquer coisa que acontece quando alguém se consagra a Deus quando alguém como José a caminho do Egito diz olha o Deus de Israel o Deus do meu pai esse Deus que fez promessas fantásticas ao meu avô e ao meu bisavô esse será o meu Deus e eu serei fiel a ele a palavra da cruz é loucura para os que parecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus sim a sociologia a psicologia dizem-nos que enfim estamos todos marcados por algumas dificuldades a Bíblia descreve que nós estamos quebrantados por causa do pecado e todos nós temos que lidar com coisas que nem sequer compreendemos muito bem como diz o apóstolo Paulo eu não compreendo o que eu faço mas há aqui esperança porque colocamos na equação o poder de Deus e por que é que nós temos uma semana de oração e gratidão porque queremos buscar o poder de Deus para a nossa vida é isso? porque queremos fazer algo diferente da nossa vida não continuar num caminho marcado pela dor pelo sofrimento pela desilusão este senhor que aparece ali é um judeu é chamado John Gottman ele estudou a família de uma forma muito profunda ele ao longo de 30 anos observou estudou o comportamento das famílias ao ponto dele chegar a dizer que conseguia com 90% de precisão dizer quem eram os casais que iriam ser bem sucedidos que iriam desfrutar de alegria e qual aqueles que iriam ser infelizes ou terminar em divórcio este homem descobriu algumas coisas interessantíssimas por exemplo ele descobriu que havia uma fórmula ele estudando centenas de casais ele separou os casais em dois grupos aquilo que ele chamou dos mestres dos relacionamentos e o que ele chamou de os desastrados dos relacionamentos e a fórmula que ele conseguiu encontrar é que os mestres aqueles que eram bem sucedidos na sua vida familiar eles tinham um rácio de 5 experiências positivas por cada negativa não aqui a terra não é o céu todos nós temos conflitos todos nós temos experiências negativas mas estes que eram bem sucedidos tinham um rácio de 5 por 1 e o que eram as experiências positivas eram momentos de empatia de intimidade de humor de diversão de tempo passado com prazer uns com os outros havia coisas negativas mas para cada negativa havia 5 positivas e quando o John Gottman ele até tinha um pequenino hotel cheio de câmaras ele observava o comportamento a interação dos casais e ele dizia estes vão não correr bem brincam uns com os outros eles têm coisas positivas identificam-se têm intimidade emocional espiritual estes vão ser bem sucedidos são mestres os outros bem os outros também tinham coisas positivas todos têm alguma coisa de bom mas o que eles tinham era 0,8 não chegava a 1 a 1 coisa positiva era menos de 1 positivo por cada coisa negativa aquilo quase que ficava ali elas pulavam mas não chega na realidade havia mais coisas negativas do que positivas e o que eram essas coisas negativas bem momentos de tristeza de ira sentimentos feridos nós não podemos evitar completamente as coisas negativas elas estão neste mundo nós vivemos num mundo de dor e sofrimento mas qual é o rácio ele descobriu que existem algumas coisas que destruíam as famílias completamente aquilo que ele chamava de os quatro cavaleiros do apocalipse os quatro destruidores das relações humanas e uma delas era a crítica a crítica que não era apenas uma crítica era um ataque à personalidade do outro não é que a pessoa tinha chegado atrasada é que ela era uma atrasada ou e assim por diante este tipo de linguagem extremamente acutilante negativa era uma das coisas que destruíam relacionamentos também outra coisa era quando as pessoas tornavam-se defensivas elas estavam tipicamente assumiam o papel de vítima achavam-se sempre inocentes davam aso ao ressentimento e qualquer coisa servia para o queixume qualquer coisa era objeto de uma lamentação e a pessoa estaria sempre na defensiva outro outro dos pontos que destruíam relacionamentos era o desrespeito e o desprezo este provavelmente o mais negativo de todos era a a despersonalização do outro o imputar aquilo que era negativo associar ao seu caráter bem e por último nós temos aqui aquilo que ele chamava de muro de pedra em face de uma relação que já não existia havia uma indiferença completa havia um evitar mesmo da intimidade um olhar para baixo uma conversa sem contacto visual evitar a vocalização até a indiferença a falta de de contacto ao contrário aquilo que dava expressão a um relacionamento era por exemplo no estudo de Gottman o que ele chamava de mapas do amor ou seja quando um dos cônjuges aprendia quais eram as coisas que faziam o outro se sentir amado e então ele este cônjuge estava sempre atento para expressar para fazer o outro sentir-se amado expressões expressões de admiração e carinho qualquer coisa é uma oportunidade para dizer olha eu gosto muito da forma como tu fazes ou fizeste isto eu aprecio a pessoa que tu és e qualquer coisa servia para conectar-se estabelecer a intimidade como é que isto se faz? um pequeno comentário sobre qualquer coisa na realidade olha às vezes a minha esposa vem mostrar uma coisa que ela colocou no instagram por exemplo na realidade eu estou tão ocupado e preocupado com tanta coisa mas naquele momento eu posso dizer ops aqui está uma oportunidade e desligar o meu foco naquilo que eu estou a fazer eu digo mostra lá Cris e ela mostra ah que giro e agora eu começo a tentar observar o que ela fez e começo a valorizar e começo a dialogar sobre aquilo como é que chegaste a esta ideia como é que fizeste como é que e o interesse o 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 a o 파ú a intimidade sim os conflitos são inevitáveis aliás muitos deles nunca se resolvem passa por aceitarmos o outro como ele é eu não vou conseguir mudar o meu conjo ele é diferente têm uma personalidade e um temperamento diferente. Muitas das coisas é melhor aceitar. É assim mesmo. Mas há outras que são resolvidas, há outros conflitos que podem ser resolvidos. E como é que isto se dá? Através da gentileza, num diálogo em que há uma disponibilidade mútua para se ceder, em que se fazem e tratem-se dos assuntos num ambiente de calma e de tranquilidade. Quando as coisas estão quentes, não é altura para nós resolvermos os problemas. Relacionamentos felizes são aqueles em que ambos conseguem alcançar sentido em conjunto. Mas quando, em 1990, eu estava na iminência de começar um relacionamento conjugal, a minha pergunta é que chances tenho eu de ser bem-sucedido. Tudo o que eu quero é não fracassar nesta área da minha vida. Foi isso que eu disse desde pequenino. A mim próprio. Eu quero um dia fazer uma mulher feliz. Como eu gostaria que a minha mãe tivesse sido completamente feliz no seu relacionamento. Bem, como é que isto pode ser feito? Como é que eu posso passar um legado para as próximas gerações? Volto ao laboratório. Este outro ratinho, ele foi geneticamente modificado para ter problemas de memória. Coitado. Acho que alguns de nós também temos esse problema, não é? Quem sabe alguém fez alguma modificação genética para nos estarmos a esquecer. Às vezes é saturação, é tanta informação. Mas este tinha razões. Ele tinha sido geneticamente modificado para ter problemas de memória. Só que agora ele foi colocado num laboratório, num ambiente extremamente rico, onde ele podia ativar a sua memória. E durante duas semanas, ele brincou e fez todas as atividades que podem fazer com que um rato tenha boa memória. E o resultado é que quando ele saiu dali, ele já estava melhor da memória. O interessante é que os filhos e os netos que herdaram aquela manipulação genética, que era suposto também terem problemas de memória. Nunca tiveram problemas de memória. Não é isto interessante? As experiências negativas da minha vida vão afetar as próximas gerações. Mas as experiências positivas que eu posso construir vão ter um impacto também. E a decisão é minha. O que é que eu faço? Bem, como ter experiências positivas? Bem, nós temos um excelente livro com muitas orientações. Faça isto, faça aquilo. Como pôr em prática todos estes bons conselhos que se não leram, eu incentivo muito a que leiam. O Lar Cristão. Que livro fantástico. Deveria ser o best-seller das famílias. Mas como pôr isto em prática? Eu não entendo a mim próprio. O bem que eu quero, isso não faço. Mas acabo por fazer o mal que não quero. Como? Bem, conhecemos Filipenses 4.13 tudo posso naquele que me fortalece. O segredo está aqui. Está aqui. É na oração. É na comunhão. É na busca. É no estudo da palavra. Que nós vamos ter a nossa mente transformada. Que nós vamos ter a oportunidade de abrir o nosso coração ao Espírito de Deus. Para que uma nova experiência. E sabem? Duas semanas muito perto de Cristo podem ter um impacto em gerações. Uma semana. Duas. E se forem muito mais. Os psicólogos dizem que precisamos de repetir certos hábitos durante 40 dias. Para que aquilo possa começar a fazer parte do nosso caráter. Então, e se forem 40 dias? Então, e se nós dia a dia trabalharmos neste campo? estive esta semana passada num congresso sobre sexualidade europeu. Estivemos a falar sobre muitas coisas. Mas uma das coisas que eu não tinha apercebido. Nós encontramos muitos casos de poligamia. Até nos ficamos um bocadinho confusos. Mas eu ao ouvir apercebi-me que temos bases para acreditar que dois homens como foram Jacó e Davi que foram polígamos. Mas há um momento na vida deles. Jacó depois do Val de Jaboque tornou-se monogâmico. Assim como Davi depois da crise com Absalão as mulheres lembram-se ficaram só uma foi com ele e aquelas que ficaram Absalão lembram-se da história não é? Dois homens que em um momento da sua experiência tomaram uma postura que era mais de acordo com a vontade de Deus. Será que precisamos de tomar algumas decisões para conformar a nossa vida mais à vontade de Deus? Em que áreas? Que experiências poderão produzir os maiores benefícios para a nossa vida pessoal e familiar? Tudo posso naquilo que me fortalece. Sei que a seguir vamos ter momentos de oração. Será que não é a altura de pedirmos Senhor a tua misericórdia se estende a milhares de gerações? Eu quero isto e não aquela maldição da iniquidade que vai até a terceira e quarta geração. É isto que eu quero. Eu quero a tua graça. Eu quero o teu amor. Eu quero a tua bondade. Eu quero ser um novo vaso. Eu quero ser uma nova pessoa. Não será este um bom motivo de oração para nós que estamos aqui? Quantos gostaríamos de quebrar com as histórias negativas que nós conhecemos da nossa própria família? Quantos gostaríamos de deixar um legado de felicidade, de poder, de graça, de misericórdia para aqueles que vêm depois de nós? Acho que somos todos, não é? Nem é preciso pedir para levantar a mão porque será quase que demagógico. Então, vamos no momento seguinte, vamos pedir isto em oração a Deus e que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um de nós. Tudo posso naquele que me fortalece porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus o abençoe a si, meu querido irmão, na sua experiência com Deus. É minha oração. Amém.